Oi, meus amores! Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é RoboVitoriaPortes e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estilo. Sobre ícone de estilo mais 50 anos. Eu sei que eu tenho muitas seguidoras que me acompanham por aqui que tem essa faixa etária e estão sempre aí sedentas por ter perfis diferentes pra poder acompanhar, pra poder se inspirar e tirar algumas ideias pro seu próprio estilo no dia a dia. E hoje, gente, eu trouxe pra vocês a Marguerita Arguelles. Ela é uma espanhola que mora em Madrid, ela tem 1,68 de altura, ela nunca falou especificamente a idade dela, mas a gente sabe que tem mais 50 anos, né? Se aproximando, acho que provavelmente mais 60 também. E o bacana de acompanhar ela é que eu acho que ela consegue ter um lifestyle muito confortável, então ela posta muito em sapatos baixos, em modelagens de peças mais canfe, realmente que ficam mais folgadinhas no corpo, só que de um jeito muito peculiar. Ela consegue transmitir uma sofisticação e uma elegância que é muito, acho que, inerente à personalidade dela. E isso fica claro nas produções. Mas tem alguns pontinhos de estilo que vale a pena, acho que a gente citar aqui, até pra, de repente, inspirar vocês que estão aí do outro lado da tela. Porque são coisas muito básicas que ela compõe as produções dela, mas que ficam de um jeito diferente, que ficam com muita personalidade, muito estilo e muita finesse, que eu sei que vocês se identificam bastante. A primeira coisa que vocês têm que perceber é que, apesar de, claro, ela tem uma estatura ali que não é nem muito baixa, nem muito alta, o biotipo dela também acaba sendo um pouco mais favorecido, né, porque ela tem o corpo ali com as linhas um pouco mais retas, a gente sabe que tem alguns artifícios que ajudam a compor as produções. E um que ela faz uso muito bem é da marcação da cintura. Eu já falei várias vezes pra vocês sobre isso aqui no canal, eu acho que faz uma diferença gigantesca na hora da gente compor as produções. Mesmo quem tem um pouco mais de volume abdominal, pode fazer uso desse artifício de marcar a cintura, pra poder trazer, eu acho que, uma silhueta um pouco mais modelada, um acabamento um pouco mais bonito pras produções. Agora, saindo um pouquinho dessa faixa etária, gente, mais 50 anos, uma inspiração pra poder exemplificar bem isso pra vocês é o perfil da Jéssica, minha conterrânea aqui do Sul. Lá no Instagram ela mostra muito esses efeitos, né, ela é uma pessoa que, ela tem o biotipo oval, e ela mostra que a gente pode marcar a cintura e com determinados elementos, né, como cintos, faixas, lenços, e a gente pode deixar a produção um pouco mais solta, e aí a gente corre o risco de ficar com a silhueta um pouco sem formas. Então, seguida, ela mostra isso lá no Instagram dela. Então, mesmo as meninas que não têm esse biotipo mais ampulheta, que têm, às vezes, o corpo um pouco mais definido, podem usar desses artifícios pra poder montar os seus looks. E a gente trouxe aqui o Instagram, né, da Marguerita, pra poder inspirar vocês, e ela faz uso muito bem disso, gente. Tanto é que, uma das coisas que eu mais gosto do estilo dela, é que ela sabe brincar muito bem com os acessórios. Se vocês forem ver, boa parte das produções dela tem, sim, o uso do cinto, que fica super bonito, e eu acho que ajuda a trazer uma bossa, uma personalidade um pouco maior pros looks. Outra coisa que ela gosta muito de apostar são os óculos escuros. Ela gosta de usar, também, lenços. Ela usa lenços como ninguém, tanto no pescoço quanto em detalhes da produção dela. Os próprios colares também, ela brinca muito com isso dentro da produção, especialmente porque ela usa muitas peças que são mais básicas. Se a gente fosse ver, seriam aquelas peças essenciais dentro do nosso armário. Uma t-shirt, uma camisa branca, uma calça de linho. Essas peças que são mais atemporais, ela faz o uso muito bem dentro das produções dela, e a gente percebe que pra poder dar um estilo, pra poder trazer um pouco mais de personalidade, ela gosta bastante de brincar com os acessórios. Eu acho que esses elementos é o que são os verdadeiros responsáveis por fazer com que a produção se diferencie do resto. Porque muitas vezes a gente olha os looks, parece a mesma coisa, né? Uma calça e uma blusa básica ali, não é uma camisa específica, é uma blusa mesmo, uma t-shirt. Mas quando a pessoa traz o uso dos acessórios, ela traz esses elementos que engrandecem a produção, instantaneamente o look começa a ganhar mais estilo, mais personalidade, e acaba se destacando muito mais. Outra coisa que eu gostei muito do Instagram dela, que eu já acompanho há muito tempo, em seguida eu apareço também fotinhos dela, pra poder inspirar aqui os nossos vídeos, exemplificar o que eu tô falando, é que ela aposta muito em uma paleta de cores muito bem definida. Às vezes a gente olha, tá um look neutro, mas os toques dentro da produção estão em tons terrosos, e todos eles coordenam muito bem entre si. Às vezes ela tá com um pouco mais de cor, mas ainda assim é uma paleta muito bem definida. Não são cores desconexas. Ela tem esse estilo que é um pouco mais clássico, que é mais urbano também, porque traz muito desse conforto, dos usos dos sapatos baixos, das modelagens um pouquinho mais amplas. E ela consegue aliar tudo isso de uma forma muito bonita, porque ela pensa na cartela de cores, na hora de montar a produção dela. E isso eu já falei pra vocês, que é extremamente importante, na hora de montar os nossos looks, porque realmente faz uma coesão ali. É como se a gente trouxesse o look, todo ele casadinho, sabe? Todo ele pensadinho. E aí acaba ficando muito mais bonito, no resultado final. Outro elemento muito bacana, dentro do estilo da Marguerita, é que eu acho que ela consegue criar produções, de acordo com a idade dela, mas ainda assim com um toque jovial. São... é como se fossem looks contemporâneos. A gente olha pra ele, e ele entrega ali, eu acho que um conceito moderno, mas ao mesmo tempo, não fica algo forçado, sabe? A gente... Eu acho que ela consegue mostrar que dá pra gente se vestir de uma forma que seja bacana, sem a gente forçar um pouco a barra. Porque às vezes a gente olha determinadas pessoas, quando chega em uma determinada idade, começa a querer regredir um pouco na questão do estilo, né? E às vezes fica muito forçado, porque a pessoa não sustenta aquela roupa. Ela traz conforto, ela traz leveza, ela realmente traz, eu acho que, essa ideia de ter uma produção jovial, mas ainda assim de acordo com a idade dela, de acordo com o estilo de vida que ela leva. E isso é muito bonito. Pra mim, isso é o que mais inspira. Eu olho os looks dela, e eu hoje, com 29 anos, sinto vontade de replicar. Eu tenho certeza que quando eu tiver, sei lá, meus 40, 50 anos, serão looks que facilmente a gente pode continuar utilizando, porque são peças realmente pra gente poder usar durante uma vida. são blusas com listras, são calças de linho, são peças mais fluidas, o uso dos blazers, as sapatilhas, né? Os mocassins que ela usa, tudo isso compõe muito bem o estilo dela. A alfaiataria, como um todo também, ela é muito, acho que, fã disso, e ela consegue mixar essas peças dentro do estilo dela sem ficar over, sem ficar formal demais, e sem ficar urbano demais. Eu acho que ela conseguiu ali uma receitinha de bolo que funciona, sabe? Peças que são confortáveis, que são clássicas, que são estilosas, mas que juntas também acabam ficando muito sofisticado. Por isso que eu sou muito fã do estilo dela e quis trazer hoje como musa de estilo a primeira do ano de 2021 aqui pro canal, porque eu acho que mesmo tendo uma faixa etária específica, ela consegue inspirar meninas de várias outras idades. Então, a ideia desse quadro realmente é fazer com que vocês consigam salvar esses looks, se inspirar, começar a acompanhar esses perfis no Instagram também, pra ir sempre tirando ali uma diquinha ou outra pra nossa vida real e looks possíveis, né? Eu acho que isso é o mais bacana, a gente olhar, sentir vontade de consumir e poder consumir essas peças. Olhar e replicar com o que a gente tem em casa ou, enfim, com o que a gente vai adquirir pra poder somar sempre ao nosso armário. Enfim, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não acompanham ela, sigam lá pelo Instagram, porque eu acho que é um perfil que vale a pena. E deixem aqui embaixo também perfis que vocês querem que eu conheça, de outros biotipos, de outras faixetárias, de outros estilos também, porque desse jeito eu acho que a gente consegue difundir mais tudo isso aqui. É super difícil a gente encontrar mulheres maduras com outro tipo de biotipo, né? Porque não é tão fácil assim, eu acho que pra elas aparecerem no Instagram e tudo mais. Então, às vezes, tem um perfil pequenininho que eu ainda não conheço. Manda aqui nos comentários, que aí eu leio, passo a acompanhar, passo a consumir esse conteúdo e depois trago aqui pros nossos vídeos. Um super beijo e até a próxima!